Uhuuu! Eu quero ver! E eu quero ver bonito! Bem bonito! Eu quero ver o balanço dos braços! Olha o balanço dos braços! Eu quero ver de novo! Olha o balanço dos braços! Atenção! Preparar para a palma! Olha a palma! Uhuuu! Nos seus lugares! De novo! Eu quero ver! Olha as palmas! E atenção! Preparar para o cumprimento! E cumprimentou! Estamos cumprindo! Bonito! Olha as palmas! Volto com as palmas! Eu quero ver os homens! Os cavalheiros! Olha o cumprimento dos cavalheiros! Olha a sonha! A sonha dessas meninas! Eu quero ver de novo! Olha o cumprimento dos cavalheiros! E a meninas assanhadas! Olha as palmas! Olha as palmas! Companhia dos cavalos do Joaquim Pimenta! Vamos lá! Vamos preparar para o... Giro de braço! Giro de braço! O simples! Vamos lá! Olha o giro de braço! Simples! Que bonito! De novo! Eu quero ver de novo! Olha o giro de braço simples! Que bonito! Quero ver! Preparar para o giro de braço duplo! Olha o giro de braço duplo! Olha o giro de braço duplo! E girou! Olha as palmas, gente! Poco animado! Nós vamos dançar a noite toda! E preparar para o turno! Poco animado! Levantando as palmas! Olha o giro de braço duplo! Olha o giro de braço duplo! Quero ver! Onde veio? E balançando! Tem a saia, menina! Balançando! Eu quero ver bonito! Como é isso? Pode chegar para... Pelo céus, lugar! Vamos chegar para cá, essa turminha! Vem para cá! Você está lá atrás! Eu quero ver palmas! E muitas palmas! E dançamos! Vitória! Olha! Saia, Vitória! Balança a saia! Atenção! Vamos preparar para o trenzinho! Quero ver bonito! Chega para lá um pouco! Chega para lá um pouco! Olha o trenzinho! Vamos tirar! Vá cheia, Adriana! Carolei! Eu quero ver bonito esse povo! Onde será que esse povo vai? E vamos fazer na grande roda! Olha o grande passeio! Que bonito! Eu quero ver lindo! Bonito! Bonito! Que lindo! Cheguei! Eu quero ver a saia, menina! Olha essa saia! Olha essa saia! Que carinha! Vamos! Olha o caminho da roça! Dá uma na frente! A ponte caiu! Que bobo assanhado! É mentira! Segura a saia! Segura a saia! Olha a chuva! É mentira! Deus me livre! Segura a saia! Segura a saia! Olha a chuva! É mentira! Deus me livre! Senta aí! E continua o passeio! O caralho falou! Olha a chuva! Olha a chuva! Olha a chuva! Olha a chuva! Eu quero ver bonito! Vem aqui no seu par! Não deixe! Vai longe não! E balançando! Eu quero ver que saia bonito! Vem! Preparar para a coroa! Coroa! Para a direita! E para a esquerda! Repouso bonito! Descuro! Balançando! E preparar para coroar os meninos! Balançando! Eu quero ver a saia balancear! Não está balançando a saia não! O que aconteceu com essa saia bonita? Descuro! Para a direita! E para a esquerda! Descuro! E continua, parceiro! E continua, parceiro! Olha a grande roda! Vamos preparar para a dança dos noivos! Eu quero ver a bonita! Olha as palmas! Olha o doido! Obrigado! Olha o doido! Olha o doido do salto! Olha o doido! Sacou com essa menina? Olha o próximo! Já é, menino! Você não afastou! Pode demorar um pouquinho, não precisa pressa! Olha o próximo! Vai lá, Bernardo! Ainda não conhece! Olha essa menina linda! É o próximo! Vamos lá, Rafael! Vai, Carolzinha! Repita! Aí, Rafael! Olha as palmas, gente! Não tem o povo de quatro palmas também, não? Quero ver o próximo! Olha que lindo! Que linda demais! Quero ver mais! Tem mais dois! Pode no meio! Olha as palmas! Que linda! Que linda essa menina! Lindo! E tem padrinho aí também! Quero ver o primeiro! Olha o primeiro padrinho! É a vitória, mas o pedrinho... Que lindo! Olha o outro! Mais um! Vai lá! Eita, Elzinha! Você não é fácil! Ei, meu Deus! Mais um! Olha! Que menino bacana! Olha que linda! Que dança! Meu Deus do céu! Essa é minha! Eu quero ver outra! Mais um! Ei, menino! Já morou nessa corte? Ou não é? Eu quero ver mais outro! Tem mais? Tem mais? Tem mais? Essa menina está demais, gente! O que é isso? Mais um! Tem mais? Ah, tem essa menina linda mais um vídeo! Olha que graça! Que cheia de graça! Que doida ela rindo! Eu quero ver mais! Tem mais? Oi, menina! Sacou de poeira, menina! Espeitou na sua frente! Tem mais? Eu quero ver mais! Tem mais? Tem mais não, gente? Para! Espera! Prepara para jogar o buquê! Com as noivas! É noivas! As meninas atrás! Que pegar o buquê esse ano é noivo! O ano que vem! Se eu quero um! É um! É dois! E é três! E é já! Uuuu! Meu Deus! Guarda o buquê! Vai ter mais um ano que vem! E continua o passeio! Vai! Vai! Olha o grande forró! Olha a taba do vizinho! Tá uma disputa feia aí nesse forró! Olha a outra dama! E olha a sua dama! E olha a sua dama! E até o ano que vem, se Deus quiser Toma pra ele, gente E até o ano que vem, se Deus quiser